O episódio dessa semana, nós vamos conhecer a confetaria na Austrália. É, pois é. Tem uma tradição de confetaria, inclusive tem uma sobremesa lá, que é famosa no mundo inteiro, que é a Pavlova. E quem vai ensinar essa receita da Pavlova é a Gigi. Uma charmosíssima, simpaticíssima menina de São Paulo, que mora em Sidney já há alguns anos e que hoje é uma confetera famosa. Vamos então visitar os seus lugares preferidos da cidade de Sidney e finalizar com uma receita dela, dessa famosíssima Pavlova. É a história da Pavlova, que é importante. E daqui a pouco vai ser no GNT, Diário do Olivier, temporada Austrália. Até já!